Hoje eu converso com muito empreendedor que está criando um novo negócio baseado em tecnologia. E aqui no Brasil, principalmente, tem muito empreendedor que ele quer criar um negócio baseado em tecnologia, só que ele não tem a competência ou não tem a habilidade ou conhecimento de desenvolver aquela tecnologia que ele quer criar. Ele não tem a formação como programador ou não sabe desenvolver. E essa é uma dúvida muito frequente que eu recebo de alguns empreendedores. Como que eu posso abrir uma empresa baseada em tecnologia se eu não sei programar? E tem muita gente que procura um parceiro ou contrata alguém para desenvolver aquela ideia, aquele produto, aquele serviço. Particularmente, a minha opinião, eu não gosto muito desse modelo. Se o seu negócio é baseado em tecnologia, é muito importante que você tenha um sócio que conheça a tecnologia. Por quê? Porque cada vez que você colocar seu produto no mercado, cada vez que você colocar seu produto na mão do cliente, ele vai te passar informação que vai fazer você refazer aquele produto, ou melhorar aquele produto, incrementar aquele produto. Um produto baseado em tecnologia, ele não tem um escopo fechado. Quando você contrata alguém para desenvolver no seu lugar, você tem que passar um escopo, receber um orçamento, uma cotação, pagar aquela cotação para que ele entregue aquele escopo fechado. Agora, uma empresa baseada em tecnologia, o escopo é sempre aberto. E a evolução da empresa é incremental. É muito importante que se você tem só uma ideia, mas não tem a habilidade de desenvolver aquela ideia, você procure alguém na sua rede de relacionamento para que seja o seu sócio, que esteja na mesma vibe, com a mesma pegada, com a mesma energia e ajude você a desenvolver a sua empresa.